Vou filmar aqui rapidinho porque aqui nós estamos na frente da casa onde pertencia a Mike Tyson A casa lá embaixo ali Aqui é o portão Passou também a terceira E eu estou aqui hoje A casa tem mais de 20 quartos Avaliado no valor de 10 milhões Estou passando aqui 15 anos O cara Vou dar uma voltura aqui Para ver o melhor para o João Está totalmente passando tudo Então não vai dar para ver Eu vou aqui pela grade aqui por trás Vou fazer essa filmagem aqui Já ultrapassando aqui em qualquer momento O João não pode chegar aqui e indagar A casa lá Parece mais um hotel A entrada É uma casa que tem mais de nada E isso está próximo hoje Talvez a gente tenha sido habitada por ninguém pelo valor E o marketing aqui está bombando Então ninguém quer pagar em uma casa dessa ou que morar E olha a redondeza das outras casas que tem por aqui Só casa de mais de nada Coisa de não sei quantos mil Ou milhões Mais uma vez Vocês não vão ser novidade O que eu estou E a minha saúde E a minha saúde A minha saúde Só não pode derrubar os cartelos da casa dos outros se derrubar o bucho . o bucho fica a casa do caseiro . . . . . . . . e coisa aqui né, o terreno aqui deve ser avaliado, não sei se o que é que é que é que é um silhão, esse cara bom, né. Aqui na local, Ogresco, A kosher ou seja, Mudak dentro da CleanE personnes mais por 500? Como minhas fone irmãs o remopera, um börino fecho, Exato o mesmo tempo. Chegamos os carros aqui, e aí está a entrada novamente, a casa do ex-fifto-cent, do Fifto-cent, e o pudirista Mike Tyson, um abraço, fui, ah não, deixa eu mostrar aqui, essa casa aqui, que eu me apaixonei por essa casa aqui, pessoal, olha que maravilha, coisa de cinema, é ou não é, que lindo, um dia eu vou ter uma casa dessa assim, nem que seja no Playmobil, no Lego, tudo aí.